E você já sabe né, quem tá curtindo, de um pé no cheiro Vai, vai, vai E você já sabe né, quem tá curtindo, de um pé no cheiro E você já sabe né, quem tá curtindo, de um pé no cheiro E você já sabe né, quem tá curtindo, de um pé no cheiro E você já sabe né, quem tá curtindo, de um pé no cheiro E você já sabe né, quem tá curtindo, de um pé no cheiro E você já sabe né, quem tá curtindo, de um pé no cheiro E você já sabe né, quem tá curtindo, de um pé no cheiro E você já sabe né, quem tá curtindo, de um pé no cheiro E você já sabe né, quem tá curtindo, de um pé no cheiro